Bom, galerinha, hoje um novo inimigo vai surgir e meu, ah, eu acabei de lutar contra ele, vocês vão ver o quão forte ele é Então, galerinha, por favor, deixa o like no vídeo agora, por favor mesmo, eu tô pedindo de coração, senão eu vou desistir de tudo, galerinha, sério Eu só vou continuar se vocês deixarem muito like nesse vídeo, porque, meu, sem vocês eu não vou conseguir derrotar esse cara Então, galerinha, sério, eu tô pedindo do fundo do meu coração pra vocês me deixarem like, pra mim ter ânimo pra derrotar ele Comenta aí embaixo, galerinha, que vocês são inscritos em força na luta, pra gente mostrar a nossa força pra esse cara novo Então eu conto com vocês, beleza? Então é isso aí, deixem o like Tchau, Tichuna, até amanhã Ai, meu Deus, essa Tichuna, cada vez que baixa ela tá ficando mais bonita Ai, meu Deus, viu? É, eu acho que ela é a garota certa mesmo pra mim, viu? Ai, ai, tudo bem Eu tava pensando, se meu pai vai casar, eu podia casar também, né? Ou será que eu sou muito novo? Ah, eu vou perguntar isso pro meu avô, porque meu pai tá muito ocupado, não sei o que ele anda fazendo Esse cara, em vez de ficar dando aumento pra mim, dá aumento pro Kiba Ah, vovô? Ah, oi Por que você tá jogando um monte de kunai e shuriken? Não, na verdade, shuriken no meu pai Ah, era, ah, treinamento, não era nada demais, só treinamento Ah, treinamento? Embrecha uma kunai, então Por que? Embrecha aqui, ah, shuriken, pode ser Vou brincar de treinamento também, vai Hum, na sarada? Eu, ué? Sarada, não Ah, eu tô brincando de treinamento, é tirar o... É treinar com atirar no Boruto, vai Por que no Boruto? É o cavalo tamanho da cabeça da minha mãe Ah, não, não, sarada, não Não ouse Ainda mais que ela ficou mal, tu não viu, né, o que aconteceu, né? O que? Eu e seu pai tivemos uma luta Intensa Uma luta? É Toda a casa dos Uchihan tá destruída Eu vou lá ver Não, 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 não Por que não? Tá toda destruída Mas o que aconteceu? Quem atacou a gente? O colecionador do Jutsu Ai, por que ninguém me chamou? Porque você é muito pequenininho Ah, beleza Eu sou pequenininho, mas eu sou forte Eu sei que você é forte, mas na hora Você não tava, você tava Eu nem sei o que você tava fazendo, foi depois do treinamento Que eu fiz com você, lembra? Ah, beleza, ninguém pode me chamar, né? Eu fui lá falar com seu pai, daí a gente descobriu E ele bateu na sua mãe O que? Ele bateu na sua mãe Cadê esse cara? Cadê esse cara? A gente derrotou ele Cadê esse cara? Cadê esse cara? Conseguimos derrotar ele, Saruto, calma Mas eles derrotaram mesmo? Vocês viram ele morrer? Eu vi ele desaparecer Mas não sei se totalmente Só sei que ele tinha conseguido o olho perfeito Que olho perfeito? Ele tinha conseguido um olho universal, parece A gente olhar pra ele Parece um universo, entendeu? Meu Deus do céu Mas a minha mãe também? Ela tá no hospital Mas não vai ver agora que ela tá em caso grave, entendeu? Que raiva desse cara? É, vai ter que atrasar um pouquinho mais, eu acho, isso aqui, hein? Mas relaxa, tá tudo preparado Ah, antes do cajamento, né? Ô, então Você sabe que agora eu faço algumas missões, né? Hum? Você sabe que eu ganhei o meu dinheiro já? Hum-hum Então Eu tô pensando em uma coisinha aqui O quê? É, já que o meu pai e a minha mãe vão cajar Eu tava pensando Sei lá Impedir a Tsuni em casamento O que foi? Você é louco? Por quê? A Tsuni é pequenininha e você também, hein? Ah, beleza Eu não posso Você não pode casar com essa idade Ah, por quê? Onde tá escrito que não pode? Não pode, Saruto Aonde tá escrito que não pode? Ah, Saruto Vocês são muito pequenos Só quando vocês forem adultos Daí vocês podem Mas eu já sei me cuidar, tá bom? Não importa que você saiba se cuidar Você é pequeno e não pode Ah, beleza Agora porque eu sou pequeno Eu não posso pedir em casamento Não pode Beleza Eu vou pedir meu machinho Não vai, não Eu vou pedir minha machinha Ai, para com esse cajado Tá, cadê meu pai? Meu pai tá em casa Papai Papai É isso que eu queria começar A comentar com você Por quê? Ele já até tá bravo Porque ele tava esperando você Tava esperando pra quê? Vocês vão na lua Não, eu não vou não Vai Não, eu não vou Vai Não, eu não vou Por quê não? Porque eu não vou na lua Vai sim Não vou Vai, vai Vem cá Eu vou ter que explicar pra você, né? Mas eu não vou Vem cá, Saruto Não, eu não vou Saruto Por que foi? É uma coisa importante Mas é só você e meu pai que vão Ah, só eu e seu pai E? Por que você quer me levar com você na lua? Porque seria o melhor, entendeu? Ah, beleza Imagina, se eu for Quem que vai cuidar da vila Se caso acontecer alguma coisa? Você tem razão Se eu for Imagina, vai você e meu pai Que são os meninos mais fortes da vila Se vocês forem Vai ficar quem cuidando da vila? Meu avô Eu e Naruto E aí? Ah, o Naruto Meu pai O meu outro avô O meu outro avô que tá velho Ah, então você acha também que o Naruto tá velho? Ah, eu vou Tá, você vai ou não? Não, eu vou ficar cuidando da vila Você tem certeza? Sim, porque não tem mais ninguém pra cuidar dela Se vocês forem Tá bom, então Mas o que vocês vão fazer na lua? Hã? O que vocês vão fazer na lua? Vamos falar com o Momoshiki Ah, esse Momoshiki nem existe, vovô Não, mas a gente não vai falar com ele A gente vai só investigar lá E falar com o Tonelli Com o Tonelli Quem é Tonelli? Ah, você não sabe quem é Tonelli? Ah Não, nunca vi Tonelli é o ser que vive na lua Ele é um Otsutsuki também Ah, um Otsutsuki? Cadê? É Não, ele não é Não, 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 calma Ele já fez coisas más Mas eu acho que talvez A gente consiga falar com ele dessa vez, tá? Ai, tá bom Então, tá Se vocês não voltarem em dois dias Eu vou atrás de vocês, tá bom? Tudo bem, ok? Tá, tudo bem Então, ó, se cuida, hein Você vai agora já? Sim, Saruto Por que agora? O Boruto dele tava me esperando lá E daí tava bravo já Atirando fogo em tudo Ai, tá bom Ainda mais que ele descobriu um poder Deixa quieto, vai Que poder, volta aqui Ah Que poder Ele descobriu um poder novo Ele tem o... Ah, eu não vou falar pra você Fala assim, fala assim O Tsegan do... Do... Ramura O meu pai tá com o Tsegan do Ramura? Sim Como assim? Isso não é possível? O Ramura apareceu E deu o poder pra ele Ah, beleza Então a gente ganha do Haguroma Ele ganha do Ramura Sim Por que ele ganha todo o poder do Ramura E a gente só ganha metade, metade? Ah, não importa A gente consegue treinar Não para de ser tão invejoso assim Hum... Eu queria ter um Tsegan Para Ai, tá bom Vovô, vai lá Eu vou lá Ai Você tá voltando Seu Saruto de antes Ah, não dou não Ah Tá, e agora? Agora eu fiquei sozinho em casa Tá, o que eu posso fazer? Hum... Tá, eu não tenho nada pra fazer aqui em casa Eu vou dar uma volta pra fora da vila Vou ver se tá tudo bem mesmo Que... Meu Deus do céu Agora só tenho eu pra cuidar dessa vila Durante dois dias Ai, meu Deus Eu espero que nada de mal Quando você quer essa vila Durante esses dois dias Porque vai ser muito difícil Ai, meu Deus Ai, deixa eu dar uma olhada Em volta da vila Ver se tá tudo bem, né Ai, sei lá Sem meu pai e meu avô aqui As coisas ficam meio esquisitas Ai, ai Mas eu tenho que tomar conta da vila Ah, 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 ah Que que é esse cara? Quem é... Quem é você? Que saudade de ver esse rostinho Ah, ah, quem é você? Você não sabe quem sou eu? Não Nossa, sua voz Ele é muito... Dá muito medo da sua voz Vê se... Vê se você sente esse poder, então Ah Ah Como você conseguiu me acertar? Ai, ai Ah Ah Ai, como você me acerta? Ah, isso é um maldito Por que você tá fazendo isso? É por causa desse poder É um super Soco Ah Ai, ai Que cara forte Ai Eu nunca imaginei que teria cara tão forte em si Quem é você? Eu... Eu sou Momoshiki O cara que te deu essa marca Eu tava com saudade de você, caroto Eu estava com muita saudade Momoshiki Você... É Você É aquele cara do clã Tchutchuki que meu pai falou Isso mesmo Eu sou um deus Você Um deus perante a todos daqui O cara que mandava no Kawaati E todos que vieram tentar destruir essa vila Isso é insignificante vila Pera, então quer dizer que você mandava nas ações do Kawaati Isso mesmo Ah E agora Se eu quisesse, olha o que eu posso fazer, ó Ah, 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 ah Não, não, a vida Para, 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 para Não, não Ah, 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 ah E todos o seu trajeto, o seu pai, seu trajeto, tudo terá uma questão final, Saru. Que questão final? O que está falhando? Pois o poder inteiro que vocês conquistaram ao longo desses anos, todas as batalhas, tudo o que vocês fizeram será meu! Deixa eu ver se eu entendi, você falou quando chegou que você foi o cara que me deu a marca, então foi você que estava naquela noite no meu quarto, você que me deu aquela marca no braço! Sim, sim, sou eu, sou eu, sou eu mesmo! Você quer ela de volta, você planejou sua vida inteira, você fez a gente ficar forte para depois pegar nosso poder? Mas para quê? Com qual finalidade? Porque eu quero ser o meu superior de todo mundo, e outros mundos também! Você não vai ser o meu superior de tudo! Não! Você acha mesmo que eu vou morrer por causa disso aí? Você não vai ganhar de mim! Acho que você treinou bastante, mesmo o seu poder! Vou mandar chakra para as pessoas para elas não morrerem com esse cara aqui! O quê? O que é isso? Como você está revitalizando isso? Impossível! Como você conseguiu? Não! Eu fiquei muito forte ao longo dos anos! Você consegue dominar o estilo madeira? Eu consigo dominar vários estilos! Eu tenho todas as liberações de todos os elementos! Não, não, não! Impossível! Impossível! E você não vai ganhar essa guerra de mim! Você não vai ganhar mesmo! O que você está fazendo? Eu estou preso! Seu maldito! Você acha que vai me prender com essa simples esfera de madeira? Você vai ficar aí para sempre! Meu mucutum! Como você serve do meu mucutum? Eu não vou ficar preso numa esfera de madeira insignificante! Esses seus poderes... Você aprendeu muitos poderes diferentes, sim! Mas você esqueceu de treiná-los diretamente! Fica quieto! Eu quero ver se você consegue passar por isso, então! Aaaaaaah! Sujano! O que? Sujano? Faz o meu assim! Eu vou conseguir derrotar ele! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Elementos de vinho! Passos! Aaaaaaah! 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 Não, não, não! Tira as mãos imunas do meu Sujano! Aaaaaaah! O Sujano parece ser muito poderoso mesmo! Você treinou bastante a sua defesa perfeita, né? Na verdade... Ai meu Deus! Eu não treinei quase nada! Aaaaaaah! Sim! Eu treinei! Aaaaaah! 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 Fica fora desse! Aaaaaah! Mas garoto Eu vou voltar E quando voltar Todo seu poder será Meu Todo meu Você não vai fugir assim tão fácil Cadê ele? Onde ele foi? Onde ele foi? Meu Deus, ele é rápido Ali ele, tem que acompanhar ele Pra onde ele vai? Por que um cara desse apareceu do nada? O que ele quer? Então ele realmente quer os meus poderes E os poderes do meu pai E do Kawaki Ele que controla tudo Se ele pegar meu poder, meu pai E do vovô, acho que ele vai conseguir fazer tudo o que ele quer Parece que ele tem um olho na mão Que ele consegue sugar energia Quando eu soltar meus jutsus nele Ai meu Deus, cadê o meu pai? Meu avô mora dessa